Vocês sabem, por acaso, quais são as 5 aeronaves de uso civil mais rápidas que já voaram ou voam por aí? Caso vocês tenham perdido o episódio de velozes e furiosos aviões militares mais rápidos do mundo, dá uma olhadinha aqui no 748, mas hoje a gente vai falar de aviões civil. Instalações aeronáuticas, tudo bem pra vocês? Tudo bem, lojadoaviõesemusicas.com.br Começamos o nosso ranking de hoje com ela, a rainha dos céus. O Boeing 747 é o único avião de grande porte nessa lista. Isso mesmo, apesar de eu estar com a camisa do A380, o gigante 747 segue depois de mais de 50 anos da estreia, sendo o avião comercial mais rápido do mundo. Mesmo carregando seus 4 motores, a versão 8 tem sua velocidade máxima de Mach 0.90. E se você está achando isso muito pra um jumbo, imagina o 747 100, 200, 300, 400 e o SP, que tem como seu máximo Mach operacional incríveis Mach 0.92. Se a gente considerar essa velocidade aproximadamente 10 mil pés, isso equivale a mais ou menos 950 km por hora. Surreal pra um avião desse tamanho. Vamos combinar, né? Todo mundo sabe que o projeto do 747 é sensacional. Mas vocês tinham ideia de que ele, além de tudo, voava tão rápido assim? Não é à toa que o governo americano, a NASA e até mesmo o Iron Maiden escolheram essa nave pra desempenhar papéis tão significativos. Lembrando que o voo inaugural desse bichão, sabe quando foi? 1969. Um ano onde a tecnologia reinou, o homem chegou à lua, o primeiro voo do Concorde. Oh, saudades de uma época que eu não vivi. Ou vivi. Vivi muito pequeno. O icônico jumbo bateu um recorde em fevereiro do ano passado, 2020. Foi considerado o voo subsônico mais rápido entre Nova York e Londres, levando apenas 4 horas e 56 minutos, chegando na capital britânica 80 minutos antes do tempo estimado. Vale contar que ele teve aí uma ajudinha de uma jet stream, tá? Corrente de jato. Essa corrente de jato é uma corrente de ventos na atmosfera superior de alta velocidade. E é lá que os aviões voam. Então a aeronave alcançou nada mais, nada menos que 1.327 km por hora de velocidade em relação ao solo nessa jornada. Incrível, hein? É claro que de 747 a gente sempre quer saber mais, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Episódio 747, super especial que a gente preparou em homenagem à poderosa Rainha dos Ares. E infelizmente, devido à pandemia, muitas empresas anteciparam a aposentadoria dos modelos mais antigos do Jumbo, devido ao alto consumo de combustível. A 380 também rodou nessa, né? E também o baixo número de passageiros que estão procurando viagem nesse momento. E a maior parte dos Jumbos que ainda estão voando são cargueiros. Mas alguns modelos novos, do 747-8, que possuem os motores mais eficientes, seguem operando por aí. Como esse lindão aí, ó, do Sultão de Brunei. Permitindo que a gente possa apreciar um pouco mais essa beleza. Em quarto lugar de aviões mais rápidos, a gente tem um empate. É, um empate. Empate cheio de luxo e sofisticação, inclusive. Dois jatos executivos dividem essa posição. Ambos com capacidade de atingir Mach 0.925. Isso daí, quase uns mil quilômetros por hora, hein? Um deles é o canadense Bombardier Global 7500. Ele entrou no mercado em 2018, como um sucessor do Global 6000, ou 6000. Ele foi projetado com asas transônicas, ali no limite da velocidade do som. E pode alcançar até 7700 milhas. O quê? Você não sabe quanto é, tem 100 quilômetros, né? 14.200 quilômetros, sem precisar parar para reabastecer. Em breve, a Bombardier vai lançar o Global 8000, que tem a mesma velocidade prevista, só que um alcance ainda maior. Se você quiser comprar um desse, é baratinho. É dinheiro de bar. Tô falando. Sabe quanto custa? 70 milhões de dólares. Tá barato, não tá? Mas veja bem, você tem opções. Por exemplo, escolher a sua própria ducha a bordo. Gente fina é outra coisa. Um outro jato veloz e furioso é o G6, aquele da música Like a G6. Vocês lembram disso, né? Tô tão velha assim não, né? Por que a Bia tá rindo? Não sei. O Gulfstream G650, ou G650, alcança também Mach 0.925. Que 2.925? 9.25. Sai um pouquinho mais em conta esse, hein? Dá aí uns 65 milhões de dólares, só para você sentir o Soulfly Like a G6. Mas corre o risco de ter que enfrentar uma fila de espera. Fazer o quê, né? Tem gente com dinheiro nesse mundo. Ele pode ser configurado de forma a levar de 11 até 18 passageiros. Depende se você prefere ter uma cama a bordo, que aí diminui a quantidade de passageiros, ou mais assentos para levar mais amigos. Ele também é capaz de voar longe sem reabastecer. O modelo IR, que é Extended Range, ou alcance estendido, pode voar aí 7.500 milhas. É quase igual ao Global, que a gente falou agora há pouco. Como a gente pode ver, são aeronaves bastante semelhantes e concorrentes diretas nesse mundo da aviação de luxo. Essa categoria de jato, por ser menor que um avião de passageiros da aviação comercial, acaba tendo a capacidade de performance para voar ainda mais alto. Com isso, a velocidade que eles alcançam acaba sendo maior também. Na terceira posição, temos a aeronave civil subsônica mais rápida do mundo. Ou seja, ela voa abaixo da velocidade do som, por isso que é subsônica. Mas é super rápida. É o Cessna Citation 10, ou o 10 Plus. É a aeronave civil mais rápida do mundo em serviço na atualidade. E o projeto deles é de 2010. Ele superou o recorde do irmão mais velho, que era o Citation X, que voa a Mach.92. Com essas belíssimas asas, winglets elípticos, nossa, isso dá uma quebra língua em winglets elípticos, e uma série de aprimoramentos de projeto, o jato executivo é capaz de atingir Mach.935. Porém, como os aviões executivos que aparecem nas posições anteriores, nós, relis mortais, talvez não tenhamos a sorte de ser um dos 12 passageiros, que é a capacidade máxima, inclusive, dele, dessa máquina aí. E ela sai pela bagatela de 24 milhões de dólares. Bem mais barata, hein? Pechinche. Claro que esse preço aí pode aumentar se você escolher alguns opcionais, como um couro de couro especial para os assentos, Wi-Fi, telefone via satélite a bordo, ou uma caminha para o seu pet. Tudo isso encarece um pouquinho mais. Alô, Whindersson! Vou comprar um desse aí, hein? Mal, esse é o valor para quem necessita chegar rápido ao destino. A gente sabe que para muitos empresários, o tempo é dinheiro. E o Citation tem, cumpre muito bem esse papel aí. Em segundo lugar, a gente tem o Concorde. Mademoiselle, Concorde. Ué, Leito, mas o Concorde não foi o avião de passageiros mais rápido do mundo? Pois é, pessoal. Aguenta o coraçãozinho aí, que a gente já vai chegar no mais rápido. Bem, Concorde é uma verdadeira maravilha da engenharia aeronáutica, né? Ele cruzava os céus aí, a Mach 2.04, cerca de 2.180 km por hora. Um pouco mais de duas vezes a velocidade do som. E como a gente comentou antes, ele voou pela primeira vez no ano de 1969. E seguiu operando até 2003. As operadoras, British Airways e Air France, elas usavam o Concorde para ligar a Europa com o outro lado do Atlântico, em rotas sendo de Londres e Paris, em direção a Nova Iorque, Washington, Miami, Rio de Janeiro. Até caracas na Venezuela eles voaram aí, sabia? Quem diria, hein? Como ele chegava a velocidades superiores à velocidade do som, ele passava por uma fase de transição no seu voo. Quando atingia Mach 1, acontecia o quê? O BOOM! O Sonic BOOM! O ruído altíssimo de quando a barreira do som é rompida, pela compressão das moléculas de ar. Isso impossibilitava o Concorde de acelerar sobre cidades e regiões habitadas. Porque haviam muitas reclamações. Foram criados até mesmo grupos anti-Concorde. Não era o WhatsApp que não existia nessa época. Devido ao incômodo causado pelo ruído do bichano. Vê se pode. Já nos voos transatlânticos, ele voava a maior parte do tempo sobre o mar. E aí facilitava essa transição. E aí ele ficava maior por quantidade de tempo possível e velocidades maiores que a velocidade do som. Aproveitando ao máximo o desempenho e sem atrapalhar o sono de ninguém. Só de quem estivesse dormindo dentro de um navio, né? Que aí ia pá! E ouvia o Sonic BOOM! Com essa performance, essa obra-prima da engenharia aeronáutica era capaz de realizar voos como Londres e Nova York em apenas 3 horas e meia. Então você chegava a Nova York uma hora antes de ter saído de Londres. Em 1996, o Concorde bateu o recorde de voo comercial mais rápido do mundo, transatlântico. Fez essa rota em 2 horas e 52 minutos. Vocês lembram agora há pouco que eu falei do 747, o recorde? 4 horas e 56 minutos. Seria tão bacana poder voar rapidão assim de novo, não é? Só que o Concorde não era muito confortável. Se você quer conferir mais curiosidades do Concorde, dá uma olhada aqui, ó. Nesse nosso especial do Aerobook. Tá demais. Nosso primeiro colocado pode ser uma surpresa para muitos de vocês. Ou não, né? Que vocês já estão tanto tempo aqui no canal que não tem mais surpresa de aviação, não, né? É o Tupolev Tu-144. Também conhecido como Concordeski. É, pessoal. Ele mesmo. O protótipo fez o voo inaugural 2 meses antes do concorrente britânico, o Concorde. Franco-britânico, né? Se esqueceu do francês. Ai, dá uma confusão. Ou seja, foi o primeiro jato supersônico a voar no mundo. Quanto à velocidade dele, segundo o próprio Guinness Book, o Tu-144, em novembro de 1970, atingiu a marca de 2.430 km por hora. Há um pouco mais de 55 mil pés de altitude. Sabe aquela altitude que você vê a curvatura da Terra? Isso dá aí uns Mach 2.28. Mas existem reportes aí, a boca pequena, de voos a Mach 2.35. Só que eles não foram verificados e presenciados pela equipe do Guinness. Então o 2.28 é o que fica valendo. E até hoje, não foi batido por nenhuma outra aeronave de passageiros. Ainda. O projeto e todo o desenvolvimento do Tu-144 foi muito conturbado. Recheado de histórias de quê? Espionagem, roubo de informações do projeto do próprio Concorde. E, se vocês quiserem saber mais detalhes, dá uma olhada aqui, ó. Episódio 250. A gente fala algumas coisinhas sobre ele. A aeronave foi planejada em plena Guerra Fria. Um período que a gente já falou bastante aqui no canal. E foi muito desafiador para os soviéticos e para os americanos. Então, por conta dessa pressão para apresentar um avião de transporte supersônico antes dos Estados Unidos, o Tu-144 acabou sendo lançado com sérios problemas aerodinâmicos. Um alcance ruim. Ele não conseguia nem cruzar o Atlântico, por exemplo. A cabine, então, era extremamente barulhenta. Não, peraí. Você não está entendendo o que é uma cabine barulhenta. O passageiro sentado ao seu lado não conseguia ouvir o que você falava. Esse era o nível de ruído dentro da cabine do Tu-144. E todas essas características somadas a inúmeras panes que ele teve, sem contar dois grandes acidentes graves, fizeram com que o fim dele chegasse rápido. Quase tão rápido quanto seu próprio voo. Foram apenas três anos transportando passageiros na rota Moscou-Almaty, no Cazaquistão. E apesar de ter esse primeiro lugar no ranking de aeronave civil mais rápido do mundo, acabou sendo considerado um projeto desastroso. Que contradição, não é mesmo? Atualmente, vários fabricantes têm projetos em desenvolvimento de aviões supersônicos. Dá uma olhadinha aqui, no episódio 455, para você ir se inteirando dessas coisas. Agora só resta esperar a nossa chance de voar assim tão rápido novamente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso Top 5 de hoje. Deixa um comentário aí embaixo se vocês já tiveram a sorte de voar em algumas dessas máquinas super velozes. Ou no Jumbo. Jumbo, delícia de voo no Jumbo, viu? Deixa o like, se inscreva no canal. Se não é inscrito, considere apoiar por R$ 2,99. Seu nome aparece aqui junto com desses amigos. Ou aqui. Um grande abraço e até o próximo voo.